Olá, tudo bem? Esse é um vídeo bem curto porque muitas pessoas entram aqui no meu canal, assistem os vídeos e elas não percebem que na descrição dos meus vídeos tem links que podem te interessar desde o material gratuito de apostilas e três aulas grátis que eu ofereço até o meu curso online, propriamente dito, meu curso que faz você aprender desde o zero e meu curso para intermediários, aprimoramento técnico então se você gosta dos meus vídeos e está aqui pelo meu canal recomendo você dar uma olhada aqui na descrição dos meus vídeos ali tem os links que podem te interessar, tá bom? Tem aula premium também que está lançando, vai ter outras então acompanha aqui o que eu tenho para te oferecer que pode te interessar bastante Um grande abraço!